Alô minha rapaziada, moçada aqui de Sítio do Mato, vem aí, quinta-feira, dia 1º, uma super mega promoção de inauguração da Casa Ramalho aqui em Sítio do Mato, viu? Toda a loja em até 16 meses sem entrada, é quinta-feira, Casa Ramalho, mas atenção, chegue cedo, chegue cedo, pra você comprar barato, a melhor loja da região, Casa Ramalho. Toda a loja na promoção, na promoção.